Uma criança, um menino de apenas 11 anos, morreu atropelado ontem à noite na BR-262, na cidade de Uberaba. E é pra lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter David Carneiro, que traz pra gente as informações. David, noticiar a morte de criança já é muito triste e quando essa morte ainda tá atrelada, né, é uma brincadeira. Esse menino tava soltando pipa, gente. Criança, né, criança, mas infelizmente escolheu o local errado ali pra brincar. E acabou não sobrevivendo a esse atropelamento, né, David? Já temos a identificação desse garotinho? Bom dia pra você. Pois é, Miri, bom dia pra você também e pra todos que nos acompanham. Esse acidente aconteceu aqui na BR-262, sentido a Campo Florido. Se a gente parar pra analisar um pouco aqui, é uma região com o campo muito aberto. Então, aqui do nosso lado tem um canteiro lateral, que é espaço pras crianças brincarem. Do outro lado também tem a rodovia do 262. Nós temos também um espaço grande pras crianças soltarem pipa. Do lado tem casa, tem o Parque dos Giraçóis aqui da minha direita. Temos o Maracanã à esquerda, temos o residencial Morada do Parque, um pouco pra trás aqui de onde nós estamos. Então, é um local cheio de casa, não é uma área industrial, não. E mesmo que seja uma área bem afastada da cidade, é uma área que tem muita residência, porque a Uberaba tá crescendo muito. O que aconteceu? Essa criança de 11 anos estava brincando aqui com outros amigos. A Polícia Rodoviária Federal passava pelo local, parou a viatura, informou para essas crianças que não poderiam soltar pipa aqui. Por mais que tenhamos um espaço muito grande, também poderiam estar soltando em outros lugares. Temos terrenos baldios, temos outros lugares que estão sendo construídas, empresas. Tem uma área vasta aqui, pouco distante aqui da rodovia. A polícia orientou essas crianças, elas saíram e a Polícia Rodoviária Federal seguiu o caminho para atender uma outra ocorrência. Nesse momento que a polícia sai, acredita-se que as crianças voltaram. E foi nesse momento, ao retorno para o local onde eles estavam soltando pipa, que essa criança, esse menino de 11 anos, foi atropelado e acabou morrendo no local. A gente está acompanhando esse caso, Mery, a gente vai atualizando mais informações aqui no decorrer do Balanço Geralmanha. Mery. David, acaba de chegar para a gente a confirmação do nome desse menininho, né? Do garotinho que foi morto, atropelado na BR-262, né? Na região de Uberaba, sentido Campo Florido. O nome dele é Ícaro, gente. O nome dele é Ícaro, o menininho. A gente está em contato com as funerárias de Uberaba para confirmar se esse menininho será velado agora já na parte da manhã. Se você tem alguma informação e puder passar para a gente, vamos colocar mais uma vez o nosso WhatsApp na tela. 9, 97, 98, 99, 00. E eu já deixo aqui meu abraço apertado, carinhoso para essa família, né? Para os familiares, para os amigos. Uma tragédia muito, muito triste. Oriente seus filhos, oriente as crianças aí perto de você para que não se arrisquem, né? Soltar a pipa é uma delícia, mas as margens da rodovia não pode, não deve.